Olá, bem-vindo a Cabo Verde Magazine, última edição para a semana. Devem conferir nesse ponto o resumo de notícias que se faz em atualidade. Na dia de hoje, com Silvana Gomes. O Ministério de Justiça realiza hoje na cidade de Praia uma conferência internacional sobre arbitragem de investimentos, com instrumento de proteção de investimento estrangeiro, um olhar sobre a arbitragem na Cabo Verde e na países de CDAO. Na abertura de evento, o ministro aflama enquanto país de acolhimento de investimento estrangeiro, Cabo Verde está em sintonia com o Centro Internacional de Arbitragem de Investimentos na implementação de meios alternativo para resolução de conflitos. Joana Rosa Volta promete-me, na próxima ano, Centro de Arbitragem e de Resolução de Conflitos de Cabo Verde testa operacional. O presidente da Assembleia Nacional participa de 23 a 27 de outubro na 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar, que também contisse na Luanda. A Assembleia Geral de IUP também tem como tema central ação parlamentar para a paz, justiça e instituição forte e eficaz. Durante a sua presença na Luanda, a Austelino Correia também tem encontros bilaterais com vários homólogos. O Aeroporto Internacional Nelson Mandela foi palco de um exercício de emergência realizado para Cabo Verde Airlines. Esse exercício demonstra compromisso da companhia aérea em grande segurança para seus passageiros e tripulantes, além destaca a importância de preparação para situações de emergência. O Instituto de Arquivo Nacional de Cabo Verde apresenta 12 novas plataformas de gestão e difusão de acervo arquivístico, que as 12 plataformas, a Tom e Coa, foi apresentada sexta-feira durante o Seminário Nacional Arquivo História, realizado para celebrar o Dia Nacional de Cultura e de Comunidade. Mais um beijo, bem-vindo, Domingos Ramos, pai de recruta Davidson Barros, que morreu na Serviço Militar na Morro Branco, São Vicente, para que se estava a fazer um queixo na tribunais contra as Forças Armadas. De acordo com o pai de Davidson, e corpo cateneia aparentemente nenhum sinal de agressão, e Nesca tem nenhuma informação que o Taleb pensa que houve maus-tratos, mas ainda se espera relatório oficial de autópsia e também de outros inquéritos para decidir se tem ou não motivos para o queixo contra essa instituição. Domingos Barros, Flama Tudalguenta gostava de seu filho para uma moda era simpático, alegre e amável com o Tudalguen. E o Flama foi com o espanto que eles recebem notícias de morte de seus filhos durante um marcha administrativa na Morro Branco, São Vicente, onde que eles estavam até prestes a serviço militar. Davidson Barros, pai de tropa de vontade própria, para a moda era ser sonho, mas também ele queria cumprir seu dever cívico e ele tinha ideia na imigra e era necessário ter documentos de tropa. Pouco mais de um mês de ser chegada na Morro Branco, Davidson Silva Barros acaba para perder vida durante as marchas. Mas antes, ele tinha machucado o pé e ele passava uns dias na enfermaria. Entretanto, de acordo com o seu pai Domingos Barros, nem ele que tinha recuperado o direito e ele teve que voltar para a atividade. Na dia de marcha, Peita conta o que aconteceu, de acordo com informações que ele recebeu de superiores de Davidson na Morro Branco. Então, depois, quando explicando tudo, então, no Morro Branco, quando ele voltava na caminhada, é uma caminhada normal, porque o Morro Branco é exato como a da caminhada. Então, o Morro Branco teve o primeiro tropeço. Então, o Morro Branco, ele bateu pelo terceiro de uma pedra, ele caiu, mas nunca caiu de rosto nem de gato. Ele caiu de lado, isso é normal. A minha segunda vez, no longo século, ela mantinha bem. Mas na distância, menos que na distância de 50 metros, Morro Branco sinta na chão. Então, quando Davidson sinta na chão, ele fez uma caminhada por demais. Então, ele começou para frente e que o outro soldado chumasse, um soldado já fica na chão. Eu falei, ele volta logo, mas quando ele mette a Davidson em estado crítico. A Davidson, que está a papel, que está a chumar, que está a papel, que está a transformar na área. Mas ele, ele porque era a mão na boca. A mão na boca, no sentido, não ia ser a Davidson para conseguir reativar. Eu falei, que a Davidson deu dois gritos. Então, quando ele gritou, o Morro Branco está baixo, então, se tinha que acionar um maca, 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 e vai pôr o Davidson na carro abaixo. Uma laquecerada, que é permitido que roubar lá. Depois, ele vai para aquele centro de saúde que está lá, mas só para fazer um dedo da entrada. Depois, ele vai para o centro de saúde no hospital de João Batista de Souza. Davidson, entretanto, que resistia e acaba para falecer pouco tempo depois. Pai Domingos Barros Flamengo teve a oportunidade de falar a sós com o recruta e colegas de Davidson, mas nenhum desses que confidencial maus-tratos ou abuso se o e-mail que circula no Facebook da conta. Ainda não convencido, ele vai assistir a autópsia desse filho e ele também quer ter sinais de agressão. Bom, antes de fazer a autópsia, ele teve a oportunidade de o genafígio. Foi o maior corpo do genafígio como um cista territorial, porque desse genafígio social, como ex-agredido, porque ele teve que ter essa oportunidade para verificar-me pessoalmente. Mas durante a observação que o genafígio foi o genafígio, ele teve que esperar o resultado da autópsia. Então, quando a autópsia termina, que o médico fez aquela autópsia e também o ajuntamento acompanhado com as polícias judiciárias, ele chamou que ele vai dar a informação do que foi ter acontecido com o genafígio. O genafígio tinha problema de excesso de gordura, querendo no coração e também no figro, e já que ele fez aquela que obrigou o coração a conseguir bombardear sangue para toda parte do corpo, que obrigou também até aquela. O médico falou ainda, mas ele tem um parágrafo de figro, um parágrafo de coração, que vai fazer análise mais profunda para analisar o que está na casa da morte do genafígio. Mas aparentemente que está num sinal de agressão e nenhum outro... Não, de acordo com o segundo médico, e também a minha opinião, porque também tem um dia de corpo, o médico falou também a mesma coisa, mas quer internamente, externamente, que até não parte do nosso tamanho a filho sofrer agressão. Não tem nenhum tipo de agressão. O problema que ele tinha que inflavar antes, aquele problema de seu úrduo que ele tinha no coração e também no figro. Mas também só que ele, por isso, ele também tem que levar a morte. Também o exercício que eles obrigaram a fazer, o deservado desse peso. Ele também, o tempo é sempre quente. O branco tempo é sempre quente. Por isso, Domingos Barros, a chama houve negligência por parte de Forças Armadas e isso, Estaleba, ela mete uma ação na tribuna. Desde o recrutamento do Davidson para o servidor, para o servidor corporal, houve negligência. Ela tem, por exemplo, a Força Armada, ela tem tudo e o acompanhamento de um agente que a questão de chumar e o recruta. Ela sabe que pés que tem, se ele tem algum tipo de problema, se ele tem problemas, não tem mais que levar a chumar. Então, se ele foi selecionado, ela deve dar um exercício físico de farinha de exato, que ele também percebeu a causa que levá-lo até aquela morte súbita. Apesar de estar quase convencido de que foi uma fatalidade, Domingos Barros flama-se bem para ser provas de agressão ou maus-tratos, ele também meteu uma outra ação na tribunal contra Forças Armadas de Cabo Verde. Caso nunca que ele está encerrado. Para mim, que ele está encerrado, nem para mim, nem para o meu familiar. Qualquer prova que ele tem, o meu filho sofre qualquer tipo de agressão, luta a fazer queixa, crime contra as instituições. Nós, que é familiares, todos os familiares, nos sentimos um pouco tristes. Porque nós mandamos o nosso filho para o pai servir de tránsito, para o pai servir de tránsito, para o pai servir de tránsito e de calvo verde. Paciência, digo, quando eu disse, é paciência, mas o seu pai também, houve inteligência, houve inteligência de suas partes, mas também o meu filho é culpado no que teve que acontecer com o nosso filho. E nós nunca nunca fomos contentos com esse tipo de tratamento que a gente teve lá. Não. Minha filha, eu não estou passando lá para mais. Por nada desse mundo. Não tenho mais um filho, mas ainda tem 13 anos. Se eu estiver vivo, eu não estou passando. Porque o que aconteceu com o primeiro, o que eu prevê também, vai acontecer com o segundo. E eu não estou confiando em instituições? Como eu estou confiando? Como eu estou confiando? Mas sempre eu fico com medo. O corpo de Davidson Silva Barros, que tinha acabado de completa 20 anos na passada do dia 12 de outubro, está sendo enterrado manhã, 4h da tarde, no cemitério de Laranjo, na cidade de Igreja, município de Mosteiro, na Ilha de Fogo. E a Câmara Municipal de São Miguel destaca ontem que obras de asfaltagem inaugurado, de estrada de acesso à comunidade de Rabelados, na Espinho Branco, e também servir que moradores locais têm melhores condições de circulação. Na atual presença de ato que conta com a presença de ministro de Turismo, Carlos Santos, que também é papel de importância das infraestruturas que atualmente oferece à zona um novo centralidade de ponto de vista de turismo. A asfaltagem de estrada de acesso à localidade de Rabelados, investimento, que, segundo o presidente de Câmara Municipal, simboliza a colocação de mais uma pedra na construção de progresso e desenvolvimento dessa localidade. A própria investimento que o nosso entrega-lhe hoje é de vias de acesso moderno, igual que as que têm na sal, que têm na praia, que têm na sol docente, que têm em todas as zonas urbanas e principais centros urbanos de nosso site. Estradas asfaltadas, estacionamento, iluminação pública, sinalização de veia, para isso, para pionando, tudo em pavê, num treinhanhoso, um parque infantil para crianças de ali, moderno, e também um espaço de lazer para jovens e para pessoas de tudo e idade. Que ali tudo é fruto daquilo que é nosso compromisso que não tem com as localidades ali, que ainda tem de show desafios para verem-se. Não se fala na área de habitação e acesso a instalações sanitárias, mas é nosso compromisso e não sabemos cumprir. E com os jovens, não temos um único compromisso que falta para cumprir-lhe com os jovens, que é a placa desportiva, não sabemos que faz placa desportiva também, para jovens de Chárez Pinho Branco, para servir de Chárez Pinho Branco, zona rebelal e para servir também variante de muito de pousada. Mas é uma placa para isso tudo. Hermenio Fernandes acrescenta que a comunidade de desrabelhados tem um grande potencial cultural e juntamente com Ministérios de Família e Educação e de Turismo e da Vásica Idilidade. Estava a trabalho para a reabilitação de aldeia de Rabelaus. E ministro de Turismo na cerimónia da reconhece dinâmica desde o atual município de São Miguel. É que tem uma energia e uma dinâmica que nunca tem que encontrar em outros municípios. Por isso é que o presidente dizia que está de simplina quase mensalmente, porque tem tido-se prazer de conseguir toda a vida inaugurar ou de visitar obras que tido-se a ser feito com financiamento do governo através do fundo do turismo. E não tido-se a fazê-lo porque também tem uma visão clara do governo relativamente ao turismo, relativamente ao ambiente, que é levar o turismo a todos os pontos de Cabo Verde. Até esta não estava a ouvir falar muito do turismo, muito concentrado nas ilhas do Sal e da Boa Vista. Aliás, tem uma grande comunidade de pessoas de sua localidade na Boa Vista de trabalhar, muitos jovens. Mas hoje não tido-se a fazer e esse é um compromisso do governo, é criar condições de Santo Antão a Brava para que cada município de poder receber, de poder acolher turistas com qualidade. Mariana Gomes tem enfatiza investimento realizado. Era a comunidade mais pobre de São Miguel, mas hoje não. hoje não. O pomo é de empreender com um analista que fala assim. Hora que o analista da pobreza é o da jovem. Candeiro quem está sendo, lenha quem está com ele, água quem está bebe, há lugar onde está. E hoje não tem nem tudo. Então é certo que a pobreza nessa localidade baixa. Também não tem o número de analfabeto que tem ali. E hoje se uma presidente que acaba de flama tendo doutores nas diversas áreas. Como ali, esse que estava para a escola, que estava para a escola, que estava para o jardim, que estava para a formação, que estava nada. Então não tinha um nível de pobreza elevado. Mas hoje, graças a Deus, não inviste na educação, não inviste na formação, não inviste na água, não inviste na qualidade de vida e não inviste nas pessoas. A asfaltagem de estrada de acesso a rebelados na São Miguel com o ministro de Turismo da reafirma credibilidade de Cabo Verde a nível internacional face a conflito entre Israel e Palestina. E gostei do Tobate, Santo Antão, de cerca de 40 trabalhadores que presta serviço a projeto de ordenamento florestal financiado para fundo de ambiente executado para a Associação de Mujeres de Plano Alto Leste, se descontente para a Moresca fazer o pagamento até em 12 meses. Diante da situação, os chefes de família pedem para a resolução de problema segundo esta franquia de Arrasteia tem mais de sete meses. Esse grupo de trabalhadores chamou-se esta-feira a comunicação social para manifestar a sua preocupação, já que isto dizia que há cerca de sete meses desde que o projeto termina, restitui-te a guardar para pagamentos de se instalarem. Eu trabalhei há dois meses, então, dois meses lá sim, diz que ele trabalhou para parar, nunca mais a gente tem mais nada sobre aquele dinheiro que ele trabalhou. Então, aí, me focado sempre dar as luz à fala para espiar o que se tinha lhe dito. Todas as vezes que me vejo, ele está dizendo que a gente nunca tinha lhe dito nada. Então, bem-me nos ex-companheiros. Então, não tenho que espiar uma forma que não tenho que e não tenho que alcançar aquele dinheiro. Porque se a gente paga aquele dinheiro, não te leva logo de irado no tribunal. A mim, simplesmente, eu fui chefe de equipe. Isso porque lá a gente se vê. Porque a gente sempre está dizendo que se passaram a Josefa, perguntam-lhe, ele é que se vê qualquer coisa. Porque a gente sou a minha chefe de equipe, mas nada. Só que lá. É uma situação que temos a preocupar, não é? Sim, desde o primeiro de março, quase sete meses, a gente entrar na escola, na União de Sizão, na União de Escola, tinha o uniforme, tudo de coisa para comprar, não dizia-nos nada. Não mexeu-nos nos dinheiros. Não está levantando a sete tudo de e vai entrar nos dias de trova aí. No fim do mês, não queres receber nos dinheiros. Tito Fonseca, agricultor na Planalte Leste, também mostrar solidário, mais trabalhador e lança um apelo ao Ministério da Agricultura no sentido de rever a situação. Corrido a situação também, eu sei que já passaram junto com alguns trabalhadores daí, uma associação que o Ministério da Agricultura posta a trabalhar, muito tempo sem pagar aquele vencimento. já estes a sentir dificuldades, estes a sentir pouco discriminação também durante esse tempo lá assim, já estes passassem a receber esses vencimentos, tendo em conta que eu tenho bastante despesa, custo de vida também que é de barato. Então, estava lá também para o Ministério da Agricultura rever a situação lá, quem que é responsável para fazer este pagamento seja mais trabalho e também para 10 mais trabalho, para 13 mais fundo de emprego para aí, porque aí tem um grande lugar onde é que expõe, este todo de emprego a pessoa, acho que te deita, tudo bem aí, é que te sentes satisfeita aí, mesmo com uma ano agrícola, mas um pouco que tinha numerado, já te dá, mas te leva a vida aí. Já a Presidente da Associação de Mulheres de Plano Alto Leste a Mupal, Josefa Sousa, entidade responsável para a execução de aquele projeto, ele dizia que ele te preocupou com a situação, já que ele quer saber o que é que ele te fazer mais trabalhadores que tens de toque constantemente de reivindicar pagamentos e salários. Tem oito meses que não termina o projeto e sempre esse pessoal queria receber que é de direito mesmo porque naquela altura a chuva estava sem dar, então de ficar tudo contente com aquele dia de trabalho e já vai para a loja de gente de ver, acho que aí que esses problemas agravados porque se bom não dito de ver ninguém, bom dia de trabalho e vai ter de desenrascar. Agora imagina, agora vou pôr mais gente no problema que é que as pessoas aqui fiestas também ficam no problema e oito meses de espera. E já tem um mês e tal como estava sempre da Delegada de Fala, da Delegada de Fala, então ele tem de dizer que ele não pode fazer nada ele sempre está te chamando para a praia, que é Delegado do Ministério da Agricultura de Ribeira Grande, senhora Orlando, né? Então, um mês e tal atrás veio uma senhora de praia, não tive um reunião lá, senhora de seladinha, mais Delegado, eles comprometeis dizer que este teve um problema, mas está até bem dentro de pouco tempo de estar a resolver com o dinheiro. Então, quer dizer, disto é que lá não te espiar todo dia, não te espiar, te espiar na esperança que é a espola, a espola, e ainda ter dia que me tive na banca que chegou a gente por nada. Então, se o pessoal te reivindica esses direitos, e uma coisa que é nós, não te na terreno, nós é que pois na troca, e não nos queres te chegar, é tudo gente pensar que é a mim. Eu estou ficando de fronteiro, e também não tenho de fronteiro, de delegado, tenho de fronteiro na praia, mas a praia é que tem que resolver aquele problema, não te esperar, quer ouvir disso, estou aqui, é um dado de gente no problema, estou a resolver. O projeto que está orçalde em cerca de mil contos, segundo aquele líder associativo, estava relacionado com ordenamento florestal, desde limpeza, monda e abertura de valas, tendo sido poucas duas primeiras trans e ficar de faltar, então, última trans. Governo e instituições de ecossistema financeiro reuniram ontem ali na cidade de praia mulheres e jovens empreendedores sob o lema O Futuro Constrói-se. O objetivo foi obvio a essa preocupação, constrangimentos e também constrangimentos que dificultam o processo de promoção de empresariado jovem e feminino e também propôs solução que pode acelerar procedimentos e melhorar o ambiente de negócio na Cabo Verde. O Futuro Constrói-se Ex-elema que norteia encontro entre o governo na pessoa de ministro de Finanças e Fomento Empresarial instituições de ecossistema de financiamento e muderes jovens empreendedores. Encontro permitia avaliar resultados conseguidos com intervenção de instituições de financiamento e obvia na primeira pessoa preocupações de constrangimentos bem como propostas e soluções de forma a torna mais célebre e ágil procedimentos tendo em vista a melhoria de ambiente de negócio promovido para jovens e muderes empreendedores. É nesse sentido que nós estamos a fazer esse encontro para ouvirmos os jovens porque o sistema que temos hoje montado para apoiar o empreendedorismo jovem tem estado a funcionar a funcionar bem a melhorar os resultados em relação ao passado mas ainda é um sistema incapaz de dar resposta às demandas em relação às quais nós estamos confrontados no que tange a criação de emprego e a criação de empregos jovens. E essa incapacidade começa segundo jovens e muderes empreendedores com burocracia que tinha o besta poupa a terra sonho de que esse crescer empresário no entanto é reconhecer a existência de ecossistema de financiamento. Uma vez que está colocando bancos então está tudo de porta hoje de manhã hoje de manhã mas acaba perde aquela força desanima então aquele foi um grande incentivo que essa está dar jovens. coisa que vai chamar de melhora mais para além da gestão de banco? Para além da gestão de banco a coisa que melhora tem que ter mais rapidez na trata de processos de empréstimos tipo jovens que às vezes botam uma flor ou uma cálpia às vezes um bocadinho de fogo de tanto bem bem mas o mês de melhora é aquela acessibilidade que se movimenta mais rápido com mais aceitação Exato o ecossistema já está montado sim já funciona lindamente mas hoje não se atreve para que não tem tchau 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 burocracias não consiga ter acesso a esse financiamento então nós que temos uma empresa um startup promissor não temos desafios todo dia então não tem mesa de crédito para não conseguir ultrapassar para não conseguir melhorar e escalar mas normalmente o processo tem sido demorado então o que eu não te pide é que o governo e instituições responsáveis consiga enterra o companheiro e reduza esse tempo que o nosso tanto espera com o financiamento E o governo segundo Olavo Correia prometeu montar um sistema que vai permitir jovens com talento na matéria de negócio tem ferramentas que te facilitasse acesso a financiamento Porque o desafio que temos pela frente por vista da criação de empregos empregos para os jovens tem de ser respondido através da dinâmica empresarial privada de empresas formais médios e grandes empresas mas também através da promoção do empreendedorismo porque o bem público mais importante que nós podemos colocar a disposição dos nossos jovens chama-se emprego emprego qualificado e bem remunerado porque com o emprego o jovem tem uma remuneração com essa remuneração ele vai cuidar da sua vida tem acesso à educação à saúde à segurança à habitação tem acesso ao financiamento e aos demais instrumentos que ele precisa para poder desenvolver as suas oportunidades portanto o que nós queremos é olhar como é que podemos migrar para um novo sistema com o apoio do Banco Africano com o apoio da sociedade financeira internacional com o apoio do Luxemburgo para que possamos aumentar em termos de escala mais jovens a serem contemplados com o financiamento e com a formação mas também em termos de velocidade na resposta para que a resposta seja rápida e eficiente em tempo certo Esse mais um encontro para fomentar empreendedorismo jovem e aumentar autoestima e determinação de que se crê em vereda para o mundo de negócio A gente está saindo de Santiago Sul para o Bapa Santiago Norte onde a Direção Nacional de Educação entrega hoje um conjunto de material didático ao Jardim Girasol na Inhagar município de Santa Catarina e livros brinquedos jogos e alguns outros material que vai fazer de sua diferença no processo de ensino e aprendizagem de mais de 50 crianças A partir de Gosse Meninos de Jardim Girasol na Inhagar a redor de cidade de Somada tem mais motivo para a sura brinquedos novos e jogos e materiais didáticos que também judas no processo de ensino e aprendizagem e na sua convivência dentro de jardim Delegado do Ministério de Educação do município de Santa Catarina na ato simbólico de entrega de donativos Flama Ministério de Educação está empenhado na cria condições para que crianças de todo canto do país tenham igual oportunidades de acesso à educação De facto é esse momento que demonstra o quanto o Ministério de Educação está motivado interessado e que muda o sistema de trabalho dentro de jardim de pré-escolar é nossa preocupação mesmo e cria condições em sintonia com em parceria com a Câmara Municipal que ainda tem responsabilidade em termos de pagar salário de monitoras de trabalho e também arranja em termos de espaço físico e para que nossas crianças se aderrem sentem bem hoje nos estarem em Hagar e entregam todo o equipamento ali para que ali nos sentem divertidos dinâmicos e com o espírito de cooperação depois na Ribeirão Manoel na João Dias e em outro lugar que é mais distante que é João Bernardo mas também que é nossa preocupação monitora de jardim infantil girassol concha Antônio flama e os materiais chegam na boa hora e também faz a diferença na vida de meninos e facilita o trabalho de monitoras para receber alegria contentamento que emoção que não contente que saia do jardim colegas que só está faltando hoje que não fica alegre mas como não recebe que não há meninos aprendem muito mais esse livro onde quer fazer atividades na cada sala de pré-escolar que serve sim exatamente e também tomar todos os cuidados para poder preservar tudo que é material nós estamos com 56 crianças mas ainda não está aberto para receber muito mais não tem creche só depois não tem duas salas um dia que não está trabalhando de cedo para tarde pré-escolar não tem a partir de quatro anos e creche não tem a partir de seis meses a três anos não tem dez monitor nesse momento juntado com o que a 60 faz estágio ex-doação de materiais didáticos estava continua na outros jardins de outras localidades de interior de Santa Catarina da garante delegado do Ministério de Educação Manuel do Rosário Altura Gocinha para o intervalo até já Bem-vindo à segunda parte do Cabo Verde Magazine Quintal de réplica de Torre de Belém na São Vicente recebeu sexta-feira um feira de saúde com seus serviços promovido para a Delegacia de Saúde para além de despiste de indicadores básicos de saúde feira contempla atividades de caráter educativo sobre cuidados até na dia a dia feira também teve como objetivo sinalar datas importantes para a saúde Delegacia de Saúde São Vicente que diz que a feira sinalarão assentada dia de saúde mental de idoso e de luta contra a cangre mama datas que é tudo comemorado no mês de outubro escolha de quintal de réplica de Torre de Belém tem a ver com a movimentação que a zona tem no dia a dia devido à proximidade com mercados da Praça Estrela mercado de peixe e de verdura preocupação foi levado de que os serviços que a Delegacia de Saúde aprestam nesses centros para junto de um público mais grande e diversificado Desde nutrição psicologia que devem fazer despistos de transtornos mentais modo de alcoolismo depressão ansiedade não tem fonaudióloga não tem fisioterapeuta inclusive com uma masoterapeuta também para fazer massagens não tem saúde oral nós dentistas estão ali também para fazer despistos de cárie dentária noto também fazer testes de paludismo HIV glicêmia hipertensão colesterol portanto noto com uma feira bastante rica Essa feira foi realizada em parceria a mais associações que se trabalha também na promoção de saúde de modo a Cati aponta e liga contra cancro para além de despiste de indicadores de saúde feira incide também na atividades de caráter informativo e educativo sobre que os cuidados que pessoas devem têm necessidade dia a dia para uma vida mais saudável A intenção é fazer aquela educação para a saúde para a pessoa já adotar aqueles hábitos de vida saudável para ter cuidado seja alimentação seja sono atividade física autocuidado nos higiene nos cuidados que não tem que ter beleza também que é bom para a nossa autoestima portanto bom também para a nossa saúde mental E quem vai lá te dizer que esse tipo de atividade é muito bom porque ele te ajuda a prevenir Ele é bom e está devendo fazer mais mais que para ter gente que tem um problema e às vezes pode ser na zona porque tem gente que tem gente que está doente tem gente que está doente acho que pode bem já a gente de idade então se fazê-lo na zona também era bom É uma grande coisa para mim é muito sentido próprio para a minha saúde sentir a profissão gostar próprio tem problemas assim de circulação de sangue na pé e muito problema no mercado não te problema mais a só em pé porque estamos a sentar para descansar um zinho Já vamos fazer um teste vamos ver o que é que é que diz a coisa daqui a pouco vamos fazer um análise na verdade que eu sei motivo de entregar aquele análise mas tornar a marcarmos consulta ainda tentamos ficar tudo a esperar mas ali por acaso já fizemos ele há-me de ir a marcar outra consulta há-me de saber o que é que tido passando é que eu me tinha um dia não ficar ali tudo metido ali dentro no mercado não te meter na trabalho e não te esquecer que eu não tenho outras coisas a fazer quando ele vem tem uma fé tinha uns problemas de saúde depois então quando a gente vê que o Riquel estava com a doação de um câncer aí sempre é depressa ali está agindo as coisas aí mais rápido há gente que a de ficar espera um data de tempo dois meses três meses ou entregas mas tudo te adereia manhã da tarde delegacia de saúde e seus parceiros estão na comunidade piscatória de São Pedro também que atendimento e atividades de sensibilização voltado para crianças adultos e idosos E do Tarretumali uma peça que do anúncio ontem que para primeiro mês peça de tartaruga Xelona Midas conchedo para tartaruga verde visita a praia de areia grande no município de Santa Cruz de acordo com o presidente da associação Careta Careta esse é um caso inédito na ilha de Santiago que aumenta a esperança de ambientalistas e voluntários mas o trabalho de proteção ambiental tem dado resultado pena e que ainda ameaças de homem e cachor de rua se está contínua Que ali estava a ser o primeiro contato de tartaruginha água com água ele que nasce ali na praia de areia grande e que faz parte de uma ninhada de 66 filhotes que nasce neste palmanhã onde que estava em soma cerca de mil e tal filhotes que já nasce só nessa temporada de espécie Careta Careta mas grande no virado dessa temporada é a chegada de tartaruga verde comumente com cheiro mas sem nome científico é Xelone que chega para a primeira vez na ilha de Santiago ali na praia de areia grande um visita que surpreende até membros da associação Careta Careta que também contando como que foi esse processo de para a primeira vez tartaruga bem desova ali na praia de areia grande e qual que foi o impacto de essa chegada no tênis com nós e Johnny o único membro da associação Careta Careta more que foi a chegada de essa tartaruga verde more que nos recebe more que foi esse processo de desova e também de colocação de tartaruguinhas na mar foi uma surpresa mas sempre eu não tinha aquela esperança mas um dia eu não encontrava outra espécie que também ficava ali na areia grande então para nós é uma grande vitória para hoje é resultado do nosso trabalho é um grande ganho para Cabo Verde e também para Santa Cruz é só um tartaruga grande que tiga tanto filhotes que já não se que estão em processo de ainda é só um e nidificação de tartaruga verde é não tive nenhum sucesso de eclusão eu não tive 29 filhotes ainda que a eclude mas o resto ovos para a eclude é um ganho significativo para morrer tem outras ilhas também que nidifica mas que cativa e sucesso de eclusão que ele é um ganho para Cabo Verde e para o mundo também a nível técnico morre que esse tartaruga verde ali morre que esse processo de desobre de nidificação é mesmo que de careta a careta ou tem diferenças o comportamento é diferente cada espécie tem um comportamento diferente careta a careta é um tartaruga mais pequenote tem um comportamento diferente com tartaruga verde tartaruga verde é um tartaruga mais grande é mais tranquilo então esse processo de nidificação faz aquela cama de ninho até entra mais profundo na praia e a atividade de camuflagem também é muito mais extenso é totalmente diferente processo de deslocamento totalmente diferente por causa de amazenade tem mais força deslocamento é simultâneo careta é alternado então cada espécie tem um processo diferente apesar das lutas para a conservação das espécies marinhas a associação tem em frente ainda alguns problemas cima ameaças de caçadores e de cães vadios e também de falta de materiais da afirma presidente João da Lomba cães vadios que estão na verdade é cães vadios é cães que têm dono mas que estão bem alimentados na casa existe um olfato bem apurado este acaba na hora que tem uma semana para a eclusão de ninho este ataque a ninhos natural e dentro de cercado também há anos tive vários ataques de cachorros então é uma preocupação grande que não tem ali na areia grande e que não ameaça caçadores e é nesse sentido que o diretor de centro de emprego formação profissional de município de Santa Cruz Lívar Gomes visita a associação Careta Careta para dialogar sobre oportunidades de parceria para reforçar capacitação técnica de voluntários mas também para criar áreas de formação que têm a ver com proteção de meio ambiente e eu tenho que te parabenizar a associação Careta Careta que é um grande parceiro da AFP tem começado a fazer um excelente trabalho e as visitas na libertação da Claruga foi um tipo de experiência para confirmar o trabalho que a sensibilidade desenvolve e nós enquanto parceiro temos que reforçar na sensibilização de proteção ambiental e estrutura de um turismo hoje a máquina pode desenvolver um módulo transversal quando implementa na estrutura nossa formação como forma de sensibilizar nossos formantes e quando mais pessoas disponíveis para a Jura nessa proteção é cada vez mais melhor e nós enquanto parceiro nos salita a fazer esse trabalho o tanto amor na Jura da Associação Careta Careta a proteja o nosso próprio ambiente que ao fim e ao cabo pertence ao nosso turismo pois com certeza hoje não sabe se tiver uma formação nesse tipo de área de ambiental o POURI faz vários projetos que para além tem carácter de voluntariado mas o POURI também são projetos com autossustentabilidade que acaba para ser um autoemprego nesse sentido de reciclagem de produção ambiental Estima-se que mais de mil filhotes de tartarugas de Anansi desde o início de temporada até Gossi incluindo 66 tartaruguinhas de espécie Xelónia Midas e ainda está no processo de incubação mais um ninhada de essa tartaruginha verde que ainda que tem data de previsão para Anansi Eu sei de Ambiente para o BAP para a cultura para a música e sete-ma-art para o bem que chegou assim jovem DJ e produtor musical cavordiano que está a viver na América que já tem 5 anos lá na América aliás e que é autor de música Dejávio uma música que foi selecionada para fazer parte de um filme de uma produtora na Hollywood intitulada de Nay Boas Odeiro Roque carinhosamente chamado Pacaju é natural de ilha de São Niclau e está vive na América há cerca de 5 anos e via Zoom não consegue ter uma entrevista com o ex-DJ e produtor musical cavordiano que partilha conosco a hora que surge a paixão para a área de música Uma música é uma coisa que me tinha na casa porque minha pai estava a viver na Holanda ele estava a mandar para nós com este CD a gente estava a ouvir a gente estava a cantar aquela época de Michael Jackson que se fosse assim na casa e depois minha irmã que é um vizinho mais velho Mickey Nelson Rock também está a ser na área de música está a fazer DJ na event e ele acabou para gravar no projeto Verão 2008 naquela música algo especial então ele é uma pessoa que sempre siga esse espaço ele foi DJ minha DJ ele está a produzir música também gosta muito de produzir música então é uma esposa venda de família né é só venda de família Odeirta conta uma dese que chega à América nunca ele desiste desse sonho porque acredito a primeira vez que um pouco ali na primeira semana eu comecei a comprar as coisas do estúdio não a gente tem a oportunidade de comprar todas as minhas cenas do estúdio a gente tem a comprar as minhas cenas onde a gente tem a fazer as minhas músicas para além de fazer músicas para artistas também a gente tem a mim como DJ a gente tem a fazer as minhas músicas a gente tem a fazer a moda David Guetta T.S. Lucas Maldas e bom qual que os estilos de músicas que você gosta que você gosta de tocar mas você que você gosta de produzir e no momento que Mene se esperava esse jovem flama através de um outro amigo e consiga apresenta-se música para um produtor de filme na Hollywood que gosta desse estilo de música e seleciona-lo para fazer parte de filme intitulado The Night Boys Um amigo meu que é DJ que é DJ de Brasão DJ que falou que esse chum encontrou alguém na se não engano na Bossa na Miami que ele estava encontrou um produtor ele sabe que ele fazia aquele filme ali então que o produtor falou nosso filme está traduzindo um pouco de escravatura as cenas de África não quer músicas que é relacionada com a África que é música lenta mas sim música que tem um bocadinho de vibe que é para não pôr no filme então ele fala quando ele faz uma parte de música e manda aquele produtor passado um bom tempo o produtor bem chumano fala não escuta aquela música ali e a Aranha é a música que escuta então o Brasão bem dá e se bem contacta comigo e quem conhece aquele videoclipe ele tem um parte onde aquele músico original ele retratou a história na América aquele videoclipe como jogou nunca estava a poder levantar de cama cedo por causa de fogos horários andava para trabalho jogou atrás mas estava pagou um pouco uma oportunidade que esse jovem produtor da Flam fica sempre que está por isso e tem que ser aproveitado o Dairta conta meu bem para Hollywood ex-ano participa no lançamento desse filme e foi uma experiência espetacular foi incrível foi uma experiência incrível mesmo pisa Hollywood tratamento fora de série cinco estrelas tive chance de ser grandes atores de Hollywood tive chance de conviver grandes produtor de musical grandes produtor de film e é uma experiência incrível e para mim é outra e na América é outra e na América a gente tem de Night de Boys ali é um pequeno flyer ali sim po sole que se po sole de Night de Boys e bom vida e que fazel um produtor de de Hollywood esse jovem natural de San Nicolão te deixa uma mensagem para todos os jovens que são na Cabo Verde e também na Diáspora nunca vou desistir nunca vou desistir não sabe que cada dia coisa mais difícil não tem mais obstáculo cada dia se passa mais artistas cada dia se dá para ser mais oportunidade também e só quando desiste não traça as metas tem certas coisas que em certos momentos em certos lugares catadores então às vezes não tem que não tem que recuar ou não tem que sacrificar um pouco para não atingir aquele objetivo que não tinha Deja Vu é uma música que Oda e Rock já tinha lançado aproximadamente dois anos atrás e hoje esta faz parte de músicas de filme de Night Boys que foi lançado ex-ano na Hollywood Um pouco de nós de áspero ali na Cabo Verde Magazine e Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago anuncia a reativação de grupo de tabanca de Chambon nesse sentido é promover um conjunto de atividades culturais com o grupo de tabanca ali de Tiara Santo Antônio portanto ali na praia mora em caso de um desfile de ruas de Chambon de cidade de Mang Desfile de Grupo de Itabanca de Aixara Santo Antônio de Chambon a cidade de Mang isso na âmbito de comemoração de Dia Nacional de Cultura e atividades de comemoração de Dia Nacional de Cultura porque tem uma simbologia especial é o Jean Tavares passa para Tarrafal nesse percurso profissional e Tarrafal Marcal tudo se percurso foi ali que começa a revolta contra o sistema foi ali que é da conta de diversidade de cultura cabo-verdiana portanto Tarrafal tem essa relação especial com o Jean Tavares e não se faz um programa de uma semana com múltiplas atividades particularmente centradas nas espécies tradicionais de cultura teve um ateliê sobre o Batu e hoje não tem Tabanca deixada Santo Antônio está ajudando num processo de reativação de Tabanca de Chombom que está em curso então é bem que ali convive com o pessoal de ali retoma uma velha tradição que tinha ali na Tarrafal Sim, mas não sabe tem Tabanca e também de Chombom embora seja esquecetivo mas não para também na Chombom não salva ou não tem que dar para uma Tabanca de Chombom não salva para não conseguir para a vila e não sabe antigamente inclusive tinha Tabanca de Chombom para a vila Sim, é verdade por isso que o convite foi para a vila mas não para na Chombom não toca lá depois não dá salva mas depois não vem para a vila é tempo de tentar lembrar tudo o que é Tabanca na Tarrafal vive até agora A atividade para comemorar o Dia Nacional de Cultura acontece também com uma exposição e feira de arsenato pequena exposição ali na praça de aspectos de cultura material que ainda tem na Tarrafal alguma recolha arqueológica feita de objetos antigos e de atividades de artesanato também que ainda tem na Tarrafal é uma exposição para alguma animação na meio daquela atividade o fim também de fomento da cultura Sim nossa ideia é particularmente para as jovens gerações ali particularmente chamar a atenção e aquilo que Tabanca sabe atacando ali Tabanca Capuricaba e para jovens é bom eles percebem mas tem manifestações profundamente enraizadas na cultura cabo-verdiana e que não tem que preservar e a forma de preservar é divulga Simplício é um profissional de artesanato Edda considera que é um meio de ocupação e de atividade de geração de renda sobretudo uma escola de vida é uma escola de vida que me tem que até me está falando nós que estamos mais longe para nós caminhar um resto de gente que pode cumprir diploma na escola que pode ir para a escola alguém que sabe que tem diploma mas que diploma é comprado então metade de alguém que é em China que pelo menos alimenta para viver se mesmo ainda vive ainda vive por causa de artesanato sim a mim vive é que é que ele sabe de mamã vive quem busca nunca fez ninguém ainda então a gente uma resta de alguém sabe de bem para mim a chinele para viver pelo menos o que que ia viver ali também com esse filho com esse mulher com esse cabeça assim está chamando assim uma taxa de manacó verde parava artesan mais valor para o modo a mim nunca te aconchou a Portugal mas outra vez em arte não tem 45 dias na Portugal não tem três meses na Santo Médio Prispo não tem quanto tempo lá ali para atravessa ali no lugar que está fechado Canária Canária espalma o que Canária passa uma ilha mais para lá que tem na rife não puxa lá quanto tempo micro rapazes de São Centro e de Santa Catarina Troca de Cultura só para Troca de Cultura e no Bom Feira Internacional Comemoração do Dia Nacional de Cultura no município de Tarrafal está conta também com a atuação de concorrentes finalistas de concurso de vozes de profissões e instituições assim como a atuação de Jossi Costa e é do Dia���Too no domen he Riccias